Oi gente, eu quero pedir desculpa em primeiro lugar, se por acaso vocês escutarem muita bagunça, muita zoada por aqui, porque eu estou gravando na sala e o Deco tá passando pra lá e pra cá, então assim, o Deco gosta muito de falar alto, apesar dele não saber falar. É o seguinte, hoje eu vim trazer pra vocês a resenha de mais um dos Egeos, que eu comprei ontem, ontem eu comprei os 7 Egeos dessa coleção nova pro Dia dos Namorados, ontem eu já fiz a resenha do Egeo Desfrute e hoje eu vim trazer pra vocês a resenha deste aqui, que é o Egeo Seduza, certo? Então, o que é que eu achei? Vou começar logo dizendo que é o seguinte, eu comecei a usar ele ontem à noite mesmo, então eram mais ou menos 10 horas da noite, eu tomei um banho, tirei o Egeo Desfrute que estava em mim e passei o Egeo Seduza, eu dormi com ele e hoje pela manhã eu ainda estava sentindo o cheiro do Egeo. Então assim, pela noite ele durou tranquilamente, eu acordei hoje, era por volta de 9 horas da manhã, então assim, ele estava no meu corpo ainda, então vamos botar mais ou menos de 10 horas até umas 9 da manhã, ele durou tranquilamente. E quando eu acordei hoje pela manhã, que eu tomei meu banho, durante o banho eu ainda conseguia sentir o cheiro dele. Eu fiz as anotações aqui e eu quero partilhar isso com vocês, então as anotações estão todas aqui no meu bloquinho de notas, minha filha está chegando aqui, só veio a mão tatuada da criatura. Sempre tem que ter alguma coisa, né, pra atrapalhar meus vídeos, é incrível. Ok, mas vamos continuar. Ontem eu assisti o vídeo que a Marina Constantino fez, também sobre o Seduza, e ela falou uma coisa muito certa, que ele tem cheiro de vinho. É uma coisa muito engraçada, ele parece que alguém derrubou vinho em você, mas como eu coloquei aqui, não é aquele tipo de situação em que você pensa, ai meu Deus, que filho de uma mãe que derrubou vinho em mim, agora eu estou toda suja. Imagine a seguinte situação, eu tenho certeza que o pessoal do Boticário estava com mais intenções quando criou esse perfume, gente, sério. E aí eu coloquei aqui, viu, vou ler o que eu escrevi aqui pra vocês e aí depois eu vou falando. Não sei o que o pessoal do Boticário estava pensando quando criou o Egeo Seduza, mas com certeza eles estavam com mais intenções. Cadê, onde é que eu estou? Ele é um perfume quase erótico, esse aqui, sinceramente. Lembra a cena de nove semanas e meia de amor, quando o casal está se lambuzando com comida. É como se estivessem derramando o vinho sobre você, mas não no sentido filho da mãe, me sujou toda, e sim no sentido erótico, pra ele beber o vinho no seu corpo. Tem um toque de morango e eu acho que tem um pouco de baunilha, pra dar uma veludada na fragrância. Sensacional esse perfume. Algo no cheiro dele me lembra o Elissa Abe. Então foi isso que eu escrevi pra não perder, pra não esquecer o que eu queria falar pra vocês. Muito, muito sensual esse perfume. Como eu disse aí logo no começo, ele é quase erótico. Ele tem esse cheiro de vinho, que parece que jogaram o vinho mesmo assim no seu corpo, pra que o seu parceiro ou sua parceira, sei lá, possa desfrutar em cima de você e ser aquela coisa muito sensual. Ele tem um toque de morango, então ele tem aquela coisa meio amarguinha assim, dessa fruta seca, cítrica um pouquinho do morango, dessas frutas vermelhas, mas ele tem um toquezinho de baunilha logo na base depois dele, porque ele fica... Eu não sei se tem baunilha, viu gente? Eu não olhei as notas. Mas eu sinto esse toquezinho de morango com um pouquinho... Como se fosse uma baunilha pra dar uma veludada a mais dessa fragrância. Ele é muito sensual, gente, muito sensual. Eu gostei demais, assim, a certeza que a Boticário tava com mais intenções. Principalmente até quando fez o vidrinho dele, ó, com essa renda, essa coisa assim. Ou seja, já deu a entender que é pra seduzir o negócio mesmo. Então, imagina você ali com vinho por cima de você, a pessoa que você gosta ali bebendo vinho no seu corpo e que tem morangos do lado, tem um champanhezinho do lado pra rolar o clima e você tá usando uma lingerie com uma renda preta. Pronto, é isso aqui, gente. É isso aqui. Mais um show de perfume da Boticário que eu adorei. Na minha pele teve essa duração boa que foi, acho que mais... Que é de 10 horas até 9 da manhã. Vamos fazer as contas aí. Umas 12 horas. Não, 12 horas não. Umas... Quase 12 horas. Umas 11, 12 horas, mais ou menos. Durou bem na minha pele. Gostei muito. Ele fica bem rente a pele depois de um certo tempo. Mas ele é muito bom, gente. Muito gostoso. Tá super, super, super aprovado. Esse aqui foi um que eu amei e com certeza eu ia querer outro. Mas depois eu vou, uma vergonha na cara, me aquietar. Porque eu já gastei demais com esses 7 Egeus, né? Deixo quieto. Bom, tá aí super aprovado. Espero que vocês gostem. Se vocês conhecem o Egeu Sedusa, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre ele. Se você ainda não conhece, a partir de amanhã eles vão oficialmente estar sendo vendidos nas lojas do Boticário. Então você passa na loja do Boticário mais próxima da sua casa pra adquirir o seu. Provavelmente hoje à noite eu vou experimentar outro Egeu pra poder fazer outra resenha pra vocês. E assim vai. Então durante essa semana, todos os dias eu pretendo trazer um Egeu pra vocês. Pra vocês puderem conhecer e decidirem qual que seria o melhor pra vocês, tá bom? Então um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. Quem não tá inscrito no canal, clica aqui embaixo pra se inscrever. Pra poder receber os vídeos dos próximos Egeus. Um beijão e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.